Olha só gente, o incêndio de grandes proporções em Uruçuí levou a morte de dois brigadistas municipais. Vamos conversar com o nosso correspondente Danilo Eliezer, que tem mais informações infelizmente sobre essa tragédia e também sobre a quantidade de focos de incêndio em todo o Piauí. Danilo. Dois brigadistas perderam a vida enquanto combatiam o incêndio de grandes proporções que atingiu uma fazenda em Uruçuí, município que fica localizado no sul do estado. De acordo com informações preliminares, os brigadistas estavam tentando controlar as chamas que se alastravam por árvores da propriedade, quando em determinado momento eles foram surpreendidos pela intensidade do fogo que os atingiu. Até o momento, as causas do incêndio permanecem desconhecidas. Uma das vítimas foi identificada como José Almir, Portugal, mais conhecido na cidade como José Almir Mototaxi. Ele teve aproximadamente 80% do corpo carbonizado. Já o seu companheiro, Ednelson Maciel, sofreu queimaduras de terceiro grau e, embora tenha sido rapidamente socorrido, ele não resistiu aos ferimentos. Essa tragédia acende o alerta para a questão das queimadas que vêm afetando todo o estado do Piauí. De acordo com o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram registrados 2.710 focos de queimada no estado somente no mês de setembro, sendo que a maior parte deles são na região sul do estado. Liderando a lista, nós temos Baixa Grande do Ribeiro com 209 focos de incêndio. Em seguida, Uruçuí, o município onde ocorreu essa tragédia, com 188 focos. Canto do Buriti, Floriano e Santa Filomena completam a lista dos cinco municípios com maior quantidade de incêndios. É importante a gente reforçar que no último dia 17, o secretário do Meio Ambiente do Piauí, o Daniel Oliveira, assinou uma portaria que proíbe queimadas em florestas, nas mais diversas formas de vegetação e também em resíduos diversos por dois meses. Infelizmente, hoje quando eu vi aqui no nosso portal de notícias o ADS+, essa notícia da morte desses dois brigadistas que estavam atuando ali contra as chamas na região entre Uruçuí e Baixa Grande. Infelizmente, de dilacerar o coração, a gente está aqui noticiando isso e sabe também da quantidade de árvores queimadas, de animais que infelizmente morrem também durante esses incêndios, incêndios cada vez mais difíceis de serem contidos. A gente só lamenta, quero inclusive mandar um abraço para a família desses dois brigadistas. Eu tenho aqui o nome deles, é o José Almir Portugal e também o Ednelson Marcel. Infelizmente, eu não vou conseguir aqui espelhar o nosso tablet porque tem justamente no destaque do nosso portal o corpo de bombeiros lamentando a morte dos brigadistas, incêndio lá no sul do Piauí e a importância da atuação desses brigadistas municipais para conter as chamas. Então, meu abraço mesmo forte, minha solidariedade para a família desses dois heróis que infelizmente perderam a vida. Está aqui na tela, né? Olha só, o José e o Ednelson. É lamentável, né? A gente está trazendo isso aqui, mas infelizmente foi uma realidade em que as pessoas estão perdendo a vida no combate às chamas e o ser humano está perdendo, a natureza também está perdendo. Nós lamentamos profundamente a passagem desses dois guerreiros voluntários. Nós sabemos da importância dos brigadistas, especialmente nessa época. Final de semana passado eu tive a oportunidade de ir ao sul do estado do Piauí e observei, infelizmente, muitas queimadas. Queimadas, algumas a gente tem de que podem ter sido por causas naturais, mas a maioria, sem dúvida, por algum tipo de intervenção, ação humana, ofensiva. O corpo de bombeiros, infelizmente, não tem efetivo e aparato suficiente para corresponder a todas as ocorrências. Então, os brigadistas são um braço fundamental nesse processo de combate a incêndios, a destruição da natureza. E aí, hoje, a gente se depara com uma notícia como essa, realmente muito triste, a que nos solidarizamos com a família enlutada. Salles? Sem dúvida. É o tipo de notícia que nós aqui, nenhum gostaríamos de estar tratando. Infelizmente, é a realidade que temos. Infelizmente. E é importante dizer que o trabalho de combate ao incêndio, ele realmente não é nada fácil. É bastante complicado. A gente está com um problema no microfone do Wesley? É isso, diretor? Fala aqui comigo. Tá ok? Ah, então coloca a câmera nele, né? Porque estava no Elias, eu achei que era isso. Então, é importante dizer o seguinte, que é um trabalho difícil, ele é complexo. Por quê? Porque muitas vezes o brigadista, o bombeiro, se é quem for que está combatendo incêndio, dependendo do local, ele está aqui na frente de trabalho quando pensa que não ele se vê cercado pelo fogo. Por quê? Porque ele evolui muito rápido. Dependendo das condições climáticas, do vento, por exemplo, do mato seco, esse vento joga as fagulhas para um outro ponto e ali já se inicia um novo incêndio. Portanto, às vezes o brigadista, o bombeiro se vê no meio do fogo e às vezes não consegue escapar com o que aconteceu, talvez com o caso desses dois heróis para nós. Então, vale ressaltar também, eu não sei a condição deles, mas todo brigadista, ele é brigadista porque também passa por treinamento. Ele não pode ser brigadista só por querer ser brigadista. Se ele quiser fazer, que treine para que a partir daí ele tenha todas as condições, não só de instrumentos, mas também de saber perceber o que está acontecendo e daí ter um tempo de reação. Infelizmente, é realmente uma notícia que não gostaríamos de trazer para cá. Às vezes, num ato de desespero até, as pessoas vão e pegam o balde, vão com o que podem para evitar, por exemplo, que o fogo atinja uma plantação, uma criação, a própria casa, escolas, a gente mostrou. Infelizmente, trazendo isso, está aí na tela 2.710 focos registrados aqui no Piauí, lembrando que tem esse decreto do governo do Estado que torna criminoso esse tipo de fogo. Não pode, nesse período não pode, porque pode se alastrar muito rapidamente. Eu vi uma pesquisa, Eliezer, que mostrava que em 99% dos casos é ação humana que começa ali um incêndio. Pode não ser, assim, de má fé, colocou no lixo, mas é ação humana. Vamos evitar. Dia desses, eu passei aqui perto da BR, uma pessoa estava colocando fogo num lixo, num monturo. À tarde, umidade baixa para esse fogo se espalhar, estava muito fácil, isso também depende um pouquinho da gente. Só uma observação. É importante destacar que, salvo engano, desde o ano passado, depois do ano retrasado, que a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Piauí, além de você ter técnicos ambientais para tentar descobrir qual foi a causa do incêndio, também tem investigação policial, o que significa dizer que pessoas que estejam deliberadamente tocando fogo, eles podem ser criminalmente responsabilizados por isso. Portanto, muito cuidado. Pois é, ainda está chegando reclamação aqui, não é de incêndio, mas de falta de água. Imagina, nesse calor, não ter água na estrada da Cacimba Velha, zona rural de Teresina, não tem água para beber, povoado. São Raimundo, na zona rural é abastecimento por poço? Lá é poço. Em muitas localidades. Em muitas localidades, né? A responsabilidade é da Prefeitura de Teresina, em Teresina, na capital, aqui na cidade, seria pela Água de Teresina. Área urbana. Área urbana e na área rural. A Gespisa. Então, Fernanda, tem que procurar a Gespisa para reclamar. Ela disse que as crianças não estão indo nem para a escola. Vamos fazer uma reportagem sobre isso, buscar também a fala da Gespisa. Mas você também pode ligar, você e todo mundo aí do seu povoado, ligar reclamando direto na Gespisa para tentar resolver isso o mais rápido possível. Ela lamenta que, infelizmente, ninguém olha para a comunidade só agora no período eleitoral para pedir voto, né? Que é uma queixa também dos nossos telespectadores. Ou seja, historicamente. Infelizmente. Mas, Fernanda, procura lá a Gespisa. Se tiver uma resposta, manda aqui para a gente também. A gente também vai atrás de mais informação para levar até você e também todo mundo do povoado São Raimundo.